Bom dia, meu nome é Albirain Nicoletti e o que eu estou fazendo debaixo do Focus aqui com uma abraçadeira, segurando um alicate na mão, para que essa abraçadeira? Pessoal, a almocinética desses carros aqui, não é aquelas abraçadeirinhas de apertar com alicate, certo? Vamos descobrir o que vai aqui? Vamos? Após a vinheta. Bom, pessoal, para você que está chegando agora no canal, muito bem-vindo. Meu nome é Albirain Nicoletti e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre coifas de abraçadeira. Melhor dizendo aqui, deixa eu passar um motoqueiro ali, a abraçadeira da coifa, tá pessoal? Essa coifa você não pode usar nela uma abraçadeira simples, tá? Está vendo essas coifinhas aqui, essas abraçadeiras aqui? Se você virar, ela não tem uma emenda, você vê que ela é dobrada, tá? Principalmente se tratando das coifas almocinéticas do câmbio ali, que trabalham com óleo. Então ela requer uma abraçadeira dessa. Essa abraçadeira, você passa ela e ela vai ficar assim, ó. Vamos supor que o tubo de escape aqui é a coifa, está com... Vamos supor aqui que é uma almocinética ou que é uma tulipa e que está com a junta tudo bonitinho aqui. Como é que eu vou fazer para fechar essa abraçadeira? Porque se eu puxar ela, ó, vejam, se eu puxar, eu corro o risco de cortar as minhas mãos, certo? Então nós vamos usar uma ferramenta, que é esse alicate aqui, ó, tá? Próprio para aplicar a abraçadeira. Alguns modelos de carro, no caso do Focus, do Peugeot, tá? Alguns da linha Fiat, vem com essa abraçadeirinha aqui, ó, e os mecânicos xingam pra caramba, porque ela é ruim de pôr, mas na verdade o que você precisa é desse alicate aqui, ó. Ferramentinha cara, porém essencial. Isso que diferencia o nosso trabalho do trabalho dos outros por aí. Então vamos ver como é que coloca isso daqui, ó. Você vai pegar essa parte que sobra da abraçadeira, vai passar aqui dentro, tá? Passando por dentro do mecanismo, deixa eu virar o rasguinho aqui, ó. Ela tem um rasguinho aqui, ó, tá vendo? Que é pra você encaixar essa cinta. Vamos lá? Vou mostrar pra vocês como é simples isso aqui. Ó, passa por baixo lá, tá vendo? Vem vestindo, ó. Ela precisa passar um pouquinho, tá, pessoal? Aí aqui você vai fazer o quê? Você vai rodar ela aqui, ó, ó. E ela vai fechando a abraçadeira. Tá vendo? Muito simples de se fazer, tá? Travou bastante aqui, ó. Vai vir no segundo bracinho, vai segurar ele travado, vai dar uma volta nele aqui assim, ó. Que esse aqui não vai fazer porque tá bem prensado aqui, tá? E vai puxar, vai movimentar essa alavanca pra frente, ó. E ela vai cortar a abraçadeira no tamanho exato. Simples, né? Simples e o mais legal, sem machucar as mãos, tá? Caiu a borrachinha aqui, depois eu peço. Depois você desarma o alicate. Voltou o alicate pra posição correta. Só virar ao contrário, ó. Não precisa nem apoiar o dedo, que ela é feita pra não te machucar. Tá vendo, ó. Ou se você quiser também segurar por aqui, facilita bem a vida. Tá, ó. Vai desenrolando, sentido contrário. Vai chegar no ponto aqui, ó, onde ela volta pra dentro, vai empurrar para trás. E vai retirar o que sobrou da abraçadeira e vai descartar, tá? Deixa eu pegar aqui. O legal disso aqui é que isso aqui desmonta por qualquer coisa, ó. O que segura esse pininho aqui é só essa borrachinha aqui, ó. Legal também se você tiver uma prensa, dá uma aquecida nele aqui com maçalico, dá uma mordida, que assim esse pininho não cai. Porque essa borrachinha aqui, eu vou falar pra vocês, atrapalha, viu? Montou, bonitinho, já não é mais necessário a ferramenta, a sobra da abraçadeira, descarta. Aí você vai vindo simplesmente aqui, ó, e vai dobrar. Vem dobradinho, tá? Tá instalada a abraçadeira na coifa. Óbvio, isso aqui é um tubo de escape, tá, pessoal? Não vamos bancar o doido também, hein? Tá? Eu tô fazendo aqui pra vocês uma simulação. Vai, Bira. Puta, essa abraçadeira, puta, ela é cortada em ângulo de 90 graus? Ela pode cortar a mão? Sim, ela pode cortar a mão, tá? Mas como é que faz pra abrir essa abraçadeira depois? Você vai vir aqui, ó. Esse carinha aqui dobrou. Você vai desdobrar ele, tá? Eu vou usar aqui uma faquinha. Certo? Ou um próprio pedacinho da abraçadeira velha mesmo, tá? Vamos pegar aqui, ó, a abraçadeira velha. Você vai colocar ela sentido contrário. Ó, vai empurrar aqui, ó. Ó, e ela vai abrindo. Uma dica legal, pra não machucar a mão, tá? Lógico que isso aqui vai estar apoiado numa coifa. Eu faço esse palmo aqui bastante. Cuidado pra não estragar a coifa. Faz uma leve pressão aqui, ó. Tá? 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 Removemos a abraçadeira, tá? Pessoal, essa abraçadeira, quando ela tá na coifa, esse procedimento pra se fazer é mais simples. Aqui eu tô fazendo o carro tá no elevador, eu tô usando um tubo de escape, simulando, né? Uma coifa de homocinética, certo? Pra cortar essa abraçadeira com alicate de corte é bem complicado, porque ela é uma cinta de aço, certo? Então, colocou, passou, travou, dentro dela, não vai dar pra mostrar pra vocês, acho que vai ser impossível pegar, aí, ela tem uma esferinha, tá? E aqui ela tem uma rampa. Quando ela passa pela esfera, ela tem uma passagem livre, na hora que ela volta, a esfera trava ela, tá? Esse sistema aqui de abraçadeira é original, tá? Se você olhar o seu carro aí, você comprou um carro zero, tiver a oportunidade de olhar a coifa do seu carro, ela vem com uma abraçadeirinha dessa, tá? Originalzinha. Muitos fabricantes de coifa optam por essa coifa, por esse tipo de abraçadeira, ou por aquela que você dobra e prende as garrinhas, também é o mesmo sistema, tá? Muita gente não gosta, por quê? Porque a maioria do pessoal não tem o conhecimento desse alicate aqui, tá? Esse alicate é exclusivo pra montar esses dois modelos de abraçadeira, beleza? É uma pena não ter o segundo modelo pra montar pra vocês, pra mostrar pra vocês. Pessoal, é uma ferramenta barata? Não, não é uma ferramenta barata, mas é extremamente essencial para a oficina mecânica. Esse Focus aqui é aquele que vazava óleo, nós colocamos ele no elevador agora, eu achei interessante fazer, mostrar esse alicate pra vocês, vamos subir o protetor de cárter nele agora que ele tá sequinho, eu andei com ele bastante aí no sábado e domingo, não vazou mais nada, beleza? Um grande abraço pra vocês, muito obrigado por acompanharem o canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, tá? E ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro aí do que ocorre no mundo da mecânica, tá? Esse PDM aí.